Pois é, os irmãos do FACACI, o hino do CCB378 Grandioso S.T.U. Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se puder se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? E aí Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós. Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que vai ter um like para nós, ok? Aqueles que assistirem ao meu canal, o YouTube, que a gente vê se inscrever e também deixar um like para nós, ok? Tchau, tchau.